O que eu vendo do Pax? Logo ele pensa e joga errado o jumento, que realmente ganha? Claro que não, cara! Deixa de ser burro! Por que, ó... Peraí, calmo. É só ele limitar o pensamento dele? Ah... Ui, ui, ui... Ah, velho! Minha desculpa, minha mãe tem problema no pulmão. Meu pai é alcoólatra, me dá o seu bacisto e você desde... Tomei o Stwing e ainda tomei o puxão, velho. Parece que vai ficar na minha lane.